Bem amigo, devido a pedidos e a grande quantidade de problemas que estamos tendo nas trocas de óleo dos carros, a maioria que vem bujão de fora, espanado por profissionais por falta de perícia, né? A Delta criou uma solução para nós, um kit de ferramenta para substituir o bujão no cárter e fazer a ajustagem de acordo com o tamanho específico, né? Isso daí vai evitar a desmontagem de motor, a troca de cárter, que é um valor caríssimo, né? O tempo de trabalho do serviço e às vezes o carro só veio para trocar óleo. A família está no carro esperando para viajar, um serviço que era de meia hora para trocar óleo e filtro acaba perdendo dias, perdendo a viagem e criando um puta de um transtorno e em valores também, né? Então com essa solução da Delta acabou esse problema. A praticidade, a dinâmica da ferramenta é muito boa, porque qualquer profissional consegue usá-la. Você pega o macho da medida de acordo com o bujão específico, passa os machos até deixar a rosca de acordo, seleciona o bujão específico, coloca o anel de vedação e pronto. Acabou o problema de ter que trocar cárter, solda, desmontar o motor e tudo mais. Um simples kit de ferramenta desenvolvido pela Delta. E fica a dica aí, a nossa oficina New Germany, especializada em Mercedes-Benz, Porsche e BM, na Avenida Dom Pedro II, 2288.